Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá, boa tarde. Sou a Carlina, interna de Medicina Geral e Familiar na ULS Lourdes Odivelas e gostava de deixar uma sugestão para o podcast. O rastreio do câncer do colo do útero é em grávidas e no pós-parto? Saber se existe alguma alteração nos diferentes métodos de rastreio, nomeadamente se altera o resultado da citologia e se teve ou não ser por outro lado para a pós-agravidas para poder ter uma discussão informada com as grávidas. Muito obrigada. Muito obrigado, Carolina, por esta pergunta tão pertinente e tão interessante. Antes de mais, estamos a falar aqui do rastreio do câncer do colo do útero. E temos que nos lembrar que é um rastreio, ou seja, não é um exame de investigação de diagnóstico, é um exame de uma pessoa que está bem. E por isso mesmo, um rastreio não é um exame urgente. A prática comum desde há muitos anos, e até recomendada por múltiplas instituições nacionais e internacionais, é a de aproveitar a oportunidade da mulher vir à consulta de vigilância da gravidez para realizar ou atualizar este rastreio. E é essa mesma recomendação que consta no Programa Nacional para a Vigilância da Gravidez de Baixo Risco, publicado em 2015, e também na NOC da DGS, com o número 37-2011, atualizada em dezembro de 2013. Onde se pode ler, a gravidez e o puerpério são uma oportunidade para realizar o rastreio da neoplasia do colo do útero nas mulheres que o não realizam habitualmente, de acordo com o Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas. E sublinho esta última parte desta frase da NOC, nas mulheres que o não realizam habitualmente, de acordo com o Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas. Ora bem, na prática corrente, toda a mulher que, na consulta de vigilância da gravidez, não tem este rastreio atualizado, acaba por rotina a ser submetida a este rastreio, então, durante a sua gravidez. Mas será que esta prática por rotina faz sentido? Será que esta recomendação faz sentido? Será que é uma recomendação baseada na evidência? E é por este motivo que a pergunta da nossa colega é mesmo muito pertinente. Para analisar qualquer pergunta ou dúvida que temos na nossa prática clínica, devemos olhar para a evidência científica. E aí, devemos começar sempre pela nossa pergunta clínica, pelo nosso pico. Neste caso, o P, a população, é a mulher grávida. O I, de intervenção, é o rastreio de cancro de colo do útero por citologia. Hoje em dia, já muitas vezes acompanhado também pelo teste de HPV. A comparação é o não rastreio. E o outcome é a redução de morte por cancro de colo do útero. Em texto, digamos, corrente, o pico seria, na mulher grávida, o rastreio de cancro de colo do útero reduz a morte por cancro de colo do útero. Ora, a verdade é que não existe evidência científica direta que responda a este pico. Não existem ensaios clínicos randomizados que tenham avaliado a eficácia deste rastreio, especificamente na mulher grávida. Dispomos de estudos que demonstram a eficácia do rastreio na mulher adulta, mas não especificamente na grávida. Em parte, percebe-se bem porquê. Porque a gravidez é um período transitório curto da vida da mulher e, por outro, pelo próprio objetivo do rastreio, reduzir a mortalidade por cancro de colo do útero. Ou seja, o objetivo principal deste rastreio não tem qualquer relação com a gravidez. Mas então, que informação dispomos para analisar esta questão? Bom, então temos que usar outra estratégia, que também é muito característica da medicina baseada na evidência, que é olhar para o balanço entre benefícios e danos, usando aquilo que eu chamaria a lógica dos factos, para tentar chegar a uma conclusão. Vamos então aos factos. Primeiro, a população alvo primária deste rastreio é a mulher, não é a mulher grávida. Segundo, se se realizar este rastreio na mulher que está grávida, existe algum benefício adicional em relação à realização do rastreio fora da gravidez? Do ponto de vista de redução da mortalidade por cancro de colo do útero, a resposta é não. Outra pergunta e outro facto. Se se realizar este rastreio na mulher que está grávida, existem riscos diferentes dos que existem na mulher não grávida? E aqui a resposta é sim. Encontrei vários estudos que olharam com particular atenção para o resultado das citologias realizadas durante a gravidez e chegaram à conclusão que as alterações fisiológicas e anatómicas relacionadas com a gravidez resultam no desenvolvimento mais frequente de células metaplásicas e as alterações reativas e inflamatórias também são mais frequentes e tornam a avaliação das células escamosas atípicas mais difícil nesta população. A título de exemplo, um estudo chegou mesmo à conclusão que o achado de células escamosas atípicas, acho que H, em doentes grávidas, tem um valor preditivo positivo mais baixo para H-CIL, para a lesão intrapeleal escamosa de alto grau, do que na mulher não grávida. Por outro lado, na mulher grávida existem algumas limitações à avaliação e tratamento sequencial quando o resultado da citologia vem alterado. Por exemplo, a colposcopia acarreta algum risco para a gravidez e a biópsia cervical só deve ser realizada se estivermos perante uma lesão de alto grau. Se não se diagnosticar ou suspeitar de uma lesão SINE2, então o tratamento deve ser adiado e efetuado após o par. Ou seja, por tudo isto, nestas situações, as pacientes grávidas não são candidatas a um tratamento imediato. E isto também configura uma forma de dano, pois a mulher fica a saber, através do resultado da citologia, que nem tudo está bem e que terá que fazer estudos adicionais e tratamento após o parto. Ora, isto por si só é gerador de preocupação, de uma certa ansiedade, num período que, por natureza, é algo exigente do ponto de vista de saúde mental para a mulher. Em resumo, não existe qualquer benefício adicional na realização da citologia durante a gravidez e até existem alguns potenciais danos, quer pelo maior número de falsos positivos, devido às alterações celulares naturalmente induzidas pela gravidez, quer pelo risco obstétrico associado aos procedimentos necessários se o resultado da citologia vier alterado e ainda algum dano psicológico associado. Ora, reconhecendo esta realidade, algumas organizações e algumas sociedades científicas começaram já a alterar as suas recomendações. É o caso do Colégio Real de Obstétricos e Ginecologistas do Reino Unido, que dispõe de um folheto de um leaflet para as pacientes com o título Cervical Smears and Pregnancy. E, a dada altura, nesse folheto pode ler-se o seguinte. Princípio de citação. Devo fazer a citologia enquanto estou grávida? Se a convidarem para realizar uma citologia de rotina enquanto está grávida, deve adiá-la para depois do nascimento do seu bebê. Deve informar a sua médica de família que adiou o exame para que possa ser novamente convocada. Essa consulta terá lugar 3 meses após o nascimento do seu bebê. Se não se tratar de uma citologia de rotina, mas sim de repetição após uma citologia com anomalia num exame anterior, para a qual foi convocada durante a gravidez, nesse caso deve fazer a citologia durante a gravidez. A melhor altura para o fazer é entre os 3 e os 6 meses de gravidez. Fim de citação. Esta recomendação final também nos parece pertinente, pois desaconselha a realização no primeiro trimestre, ao contrário do que é ainda a prática corrente no nosso país. E faz sentido, pois sabemos que este primeiro trimestre é um período de algum risco obstétrico devido aos abortamentos espontâneos do primeiro trimestre, e assim se evita uma eventual e infeliz coincidência da realização da citologia com um eventual abortamento após a mesma. Pois sabemos que a citologia por si só não aumenta esse risco, mas a mulher, na sua mente, dificilmente deixará de estabelecer essa relação e bem sabemos a complexidade e o quão difícil é ultrapassar esses sentimentos e este tipo de situações. Como eu disse, esta recomendação é do Colégio Real de Obstétoras e Ginecologistas, mas encontramos uma recomendação semelhante noutras instituições do Reino Unido. É o caso do Cancer Research UK e também no próprio site do NHS, do National Health Service, onde se pode ler o seguinte, se o rastreio do câncer do colo do útero coincide com o período da gravidez, então deve ser reagendado para 12 semanas após o parto. Também é relativamente consensual que no período de pós-parto o ideal é esperar as tais 12 semanas ou 3 meses para realizar a citologia, porque antes disso ainda existe alguma probabilidade de alterações das células do colo do útero, nomeadamente alterações inflamatórias, interferem com o resultado da citologia. Por outras palavras, a nossa consulta de revisão de coerpério, que habitualmente se realiza por volta das 6 semanas, ainda não é a altura ideal para realizarmos a citologia. Apesar de, na pesquisa que realizei, ainda encontrar recomendações noutros países que mantêm a ideia de aproveitar a oportunidade conferida pelas consultas de vigilância da gravidez para realizar este rastreio, a verdade é que a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, já num documento de 2014, salienta que a gravidez não é o momento ideal para a realização deste rastreio, devido ao facto de poder dar resultados enganadores, segundo esse texto da OMS. E considera ainda a OMS que apenas se for provável que a mulher não regresse à consulta após o parto, então, nesse caso sim, dever-se-á realizar a citologia na gravidez. Depois de tudo isto, colegas, será que ainda faz sentido mantermos a clássica atitude de realizar por rotina a citologia a todas as grávidas que tenham este procedimento desatualizado no âmbito do programa de rastreio de cancro de colo do útero? Sinceramente, considerando a boa acessibilidade que as nossas pacientes têm este programa de rastreio, considerando o balanço entre benefícios e riscos ou potenciais danos, parece-me que não. Nem mesmo para cumprir indicador. Caros colegas, com este episódio, partilho o link de acesso ao tal leaflet, ao tal folheto aqui mencionado, e também algumas das recomendações das instituições do Reino Unido. E, uma vez mais, muito obrigado à Carolina Cordovil pelo desafio que nos lançou. E, já sabem, façam como a Carolina, enviem-nos um áudio com uma sugestão para o nosso podcast ou apenas uma saudação. Enviem pelo Instagram ou pelo Messenger do MG Familiar, tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do podcast. No áudio, deixem, por favor, o vosso nome, especialidade e local de trabalho e não excedam os 60 segundos. Está bem? Desde já, muito obrigado a todos. Muito obrigado por estarem desse lado, por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim, esta edição, do podcast MG Familiar muito obrigada por nos ouvir desejar completar a sua leitura muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net até ao próximo episódio